Graça e paz, o Salmo 26, Salmo de Davi, no versículo de número 3, diz Pois a tua benignidade tenho aperante os olhos e tenho andado na tua verdade. O salmista diz que tem pautado a sua confiança no Senhor. Ainda que as circunstâncias nos desafiem, nos provoquem, nos empurrem a abandonar a verdade bíblica e a nos calcarmos em outras verdades científicas, filosóficas, políticas, sociológicas e outras mais, o salmista diz, olha, eu estou pautado no Senhor, na verdade do Senhor. E ainda que as circunstâncias queiram fazer-me vacilar, permaneço nela firme, com os olhos fitos na sua benignidade, pois o Senhor é bom e sobremodo benigno para aqueles que são seus. Confiemos nesta benignidade e que Deus nos abençoe.